Boas pessoal! Daqui! Falou Furmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E a um novo vídeo de realidade virtual com o Playstation VR Hoje vamos ter a oportunidade de nadar com os tubarões Num jogo que é o Into the Deep ou a descida ao oceano E é um mundo lindo à nossa volta, vejam por isso pessoal O que vocês estão precisamente a ver aí na tela, sei o que eu estou a ver aqui Aqui é um, eu diria que é uma versão mais agressiva O meu amigo Connor disse-me que nesta zona foram detectados muitos salvados ao largo da costa Salva... ok Muitos destroços à superfície Magnífico! Estão a ver o peixe anda cá! Ah! Oh meu Deus! Ok, não vou sim Tenho o pressentimento que pode ser alguém grande Tenho o pressentimento que pode ser alguém grande Ninguém tem propriamente autorização para fazer operações salvados nestas águas Porque temos de ser rápidos Tartarugas, eu nem consigo falar... São tartarugas, certo? Elas estão a mandar... anda cá! Para alguma razão sempre... Agora vou mandar-te lá abaixo com os drones de recuperação Ela vem-me mandar lá abaixo Nós apanham tudo o que não estiver preso Só preciso dos teus olhos para avaliar se há alguma coisa de valor quando chegarmos ao fundo Para alguma razão sempre que eu penso em tartarugas agora penso naquelas do... À procura de Nemo, procura de Nemo, o que seja Que é aquela tipo raça da... eu não faço ideia, raça da Fari As águas são desconhecidas mas vamos estar contigo o caminho todo Ok Jaula, vou só aqui olhar para vocês terem uma ideia Nós estamos numa jaula É uma coisa de proteção para quando mergulhadores vão para... Para o fundo do oceano Oh! Ah! Ah! O teu cão é isso! Chega, 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 chega Eu não sei se posso usar isto Não quero... não! Não! Oh meu Deus! Não te faz embora! Ok, nós podemos aqui ver... Ah! É um drone! Ok! Tem aqui um robô gigante Dá para ver ali pessoal que o nosso oxigênio está no máximo? É o O2? Ah! Jj, podes baixar Podes baixar, não baixas! Obrigado, podes baixar Mas estão ali a ver pessoal, 30... Está ali 30 metros, 31 metros, 32... Estamos a descer Pode ser que dê para ver... Ou se transmitem tudo... Ok Próximo piso, cave Vamos até à cave Ah! E esta experiência pessoal é uma das primeiras experiências de Playstation VR Oh! Estamos a ver muito movimento dos tetos Acho que vamos ter um bom espectáculo Dentro do peixe! Ah! Dá para ver... Dá para ter uma ideia da iluminação e tal Ah! Foi o primeiro... A primeira demo, digamos assim Ou seja, as pessoas só conseguiram jogar Os tetos acenderam Alguma coisa grande afundou-se aqui, de certeza Uma coisa grande afundou-se Olhando para as casas, isto vai ser... Uma testida apertada É a minha beleza! Aquela gigante O Jj comando ao Guinness é o melhor do mundo É o melhor do mundo Ótimo! Pessoal, isto... Diz... Ir ao fundo com uma voz sexy a falar ao nosso ouvido Não é tão mau Os tetos acusam vários pingos Foi uma coisa na minha direção! Uma voz sexy ao ouvido fundo... Não é nada mau pessoal! Oh! São as raias! Ainda não são tubarões! Nada mau! Ah... Estou à espera que isto vá acontecer pessoal Porque na demo Um tubarão! Que não tinha nada a ver com isto! Está bastante mais... Atualizado e tal! Mas na demo tinha um tubarão! Um tubarão pelo menos! Oh! Tê-lhe um balde! Eu não faço ideia porque é que tê-lhe um balde! Um balde d'água! Apertamos-te vai esta água! Hum... Eu não faço ideia se vai acontecer se eles vão tentar tipo... As raias... São raias certo? Eu posso ser enganado! Existe outro termo que se pode utilizar... Mas... Acho que elas nunca são agressivas! Acho que elas não nos atacam! Portanto... Olá! Sejam bem vindos! Ao mundo encantado! Desprecei... Ok! Vou parar! Eu acho que nós estamos a continuar a descer pessoal! Podem ver que estamos com... Noventa e um metros... Noventa e três estamos a descer precisamente! E esta é a parte em que eu... Tenho medo! Pessoal! Eu estou a falar novamente... Eu não sei se alguém... Acho que existe... Estes troços! De certeza que alguma coisa grande não surgiu aqui! E parece ser interessante! Parece ser interessante! Parece ser interessante! Gona! De onde é que me mandaste esta vez? Acho que existe uma fobia que é... Teles... Celofobia? Que é o menos... Dos oceanos profundos! Uma coisa em movimento aí embaixo! Uma coisa em movimento! Eu não sei se existe essa fobia! Mas eu acho que muita gente tem fobia de oceanos profundos! Eu... Eu não sou mais de ninguém! Portanto eu certamente que eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho coragem! Eu não estou a tentar agarrar aos ferros! Tipo da jaula de ferro! Que nos está a levar até ao fundo! Ok caloeiro! A melhor sesteira de respiração! Vais passar mesmo à justa! A melhor sesteira de respiração! A melhor sesteira de respiração! Vê os cabos! E não balances a jaula! Não balances a jaula! Peço desculpa! Peço desculpa! Jj, calma com o guindaste! Isto é altamente arriscado, mas é a forma mais rápida de se... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vamos bem! Vamos bem! Eu estava... Olha para aquilo. Estamos com interferências. Conseguem ouvir-me? Vamos abrandar-te. Podes continuar a atirar. É para já, patroa. A desacelerar. Aquelas coisas são tão mortíferas, pessoal. Provavelmente não seria uma boa ideia ter-me ao pé de nós, mas... Nós estamos numa jaula. Elas não conseguem passar pela jaula. Estou a brincar, pessoal. Elas conseguiam entrar, literalmente. E agora... Ah não! Elas conseguem entrar na jaula, ou não? Será que a jaula tem vidro em baixo? Pode ser a voz sexy a falar com esta... Olha o carangueis! Linguem a luz. Ok. Carangueis, é tudo à volta. Ótimo. Isto é a melhor coisa que tem existido, pessoal. Submarino gigante! Submarino... Por isso é que o Connor estava a ser tão esquife. Meu Deus! Tens ideia da origem daquele submarino? Nenhuma patroa. Não emite nenhuma assinatura e não há relatos de algo tão grande se ter afundado neste setor. Não há relatos. Então é melhor olharmos bem para ele. Olha bem para ele. É definitivamente militar. É definitivamente militar. E é recente. Sendo assim, não vai demorar muito até termos companhia. Eu tenho enfrentado imensos meus medos só graças à realidade virtual. Tipo, não como o futebol ontem que foi divertido. Mas... Há pouco temos... Jogos de terror em realidade virtual, por exemplo. Não temos muito tempo, mas o teu facto preteste por um bocado. Radiação? Ok. Vamos descer então? Então quero dizer que finalmente nos escolheu o Jackpot e o submarino nuclear de origem desconhecida. Boa. Bela sorte. O Connor pôs-nos a fazer o trabalho de seus dele. Está lá. Vá tudo à volta, pessoal. Ok, calor. Vamos lá obter o máximo de informações sobre este naufrágio. 221. Como é que estamos de tempo de mergulho? Isto é assustador. As coisas são tão grandes. A radiação pode ser um problema maior. Os sismógrafos acenderam outra vez. Os sismógrafos, não. Pessoal, este é... Oh, tá bom. Fique atento a derrocadas. Atento a derrocadas... What? Não temos muito tempo. Fique atento a tudo que possa ser de interesse. Os drones tratam do resto. Ok. Estou a ver algo com uma assinatura térmica forte aí em baixo. Pode ser a fonte da radiação. Não nos vão atirar com pedras, pois não? Deixe-se não nos atirem com pedras. Estamos bem. Eu estou a ver algo aqui, pessoal. Aquilo é uma care package de Call of Duty, pessoal. Lá dentro tem uma melhoria para uma arma. Só temos que pagar 20 euros para o tempo. Alguma coisa vem na minha... NÃO! 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 Ok. Não vamos ter medo. Nós estamos dentro de uma jala. Ah! Um tubarão branco! Isto está tudo a balançar. Isto faz-me ter náuseas e... Ok. Faz-te tremer um pouco. Ok. Nós estamos bem, pessoal. Não há radiação agora. Estamos a 230 metros. Podes, por favor, puxar-me para cima agora? Ah! 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 Eu acho que precisava desse oxigénio. Eu acho que precisava de respirar. Ah! Ok. Obrigado. Olha o som de atirar daqui. Uh! Oh yeah! Não vamos ser mais atacados? De certa forma, é tão triste. Está lá à espera de ser mais atacado. Atacado! Por que eu estava a brincar? Atire-me daqui! Atire-me! Não estava a querer ser mais atacado, por favor. Não, não, não. É rápido! Pedras não é bom? Acho eu. Pessoal, estão aqui pedras em cima de nós! Ok. Pelo menos não há barulhos agora. Tira um delito! Tira um delito! Tira um delito! Ah! Olha para isto! Deu para ver a barbatana dele a mexer no vento. Com ferro! Isto foi demais! Isto foi incrível! Tira-o daqui! De cima! Estamos aí para cima? Não! Não, não estamos! Como é que é? Senhor Tubarão! Não! Ah! As minhas pernas! Eu não estou... As minhas pernas! As minhas pernas! Ah! Pessoal, aqueles tênis! Parecem reais! Parecem reais! Mesmo! Ah! Ele tirou a jaula! Não! E agora? Ok! Já fomos! Se isto não fosse uma realidade virtual até diria que ele cheira mal da boca! Ah! Nós estamos com a porta aberta! Podes entrar! Ah! Estou brincando! Ah! Não! Ele foi-se embora! Ele foi-se embora! Ele foi-se embora! Ele foi-se embora! Não foi nada! E estão umas partículas quaisquer dentro... Na... Na água! Eu não faço essas partículas da... 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 Bola partida! Mas... Pessoal! Isto é uma experiência! Ah! Tira-se! Ah! Ah! Estou bem! Tira-nos daqui! Oliver! Era... É o nome dele, não é? Tira-nos daqui! Homem! Oh mulher! Da voz... Da voz sexy! Por favor! Bora para cima! Ah! Não! As minhas pernas! Para alguma razão! Faz-me sempre parecer que ele vai-me... Comer as pernas! É por isso que não quero... Não é bom nadar com tubarões! Animal feio! Ok! É parece que começou a bater alguma coisa! Pessoal! Estamos salvos! Tu ficas... Ah! Ok pessoal! Wow! Aquela foi uma experiência única pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Veio como fazer uma daquelas séries antigas... Ah! Do canal com tubarões e tudo mais! Espero que vocês tenham gostado! Se gostarem já sabes falo! Deixa um gostei aí! Eu tenho trazido tipo... Bastante VR agora ultimamente! Portanto... Fiquem atentos! E é! Muito obrigado pela vossa companhia! Um abraço! E até à próxima!